E você possa aqui, no SBT, começa a rolar a emoção no campo do SBT. O jogo duro, o jogo pegado. Isso aí, mostrou visão de jogo para não ficar rifando a bola sem ninguém para receber. Olha que bonito, que bela troca de passes, que jogada vistosa. Não precisa ir para frente, pô. Cuscar o gol, o ataque. E essa bola saiu pela linha de frente do escanteio. A bateria antiaérea vai ter de funcionar, porque esse time é muito bom na bola parada, muito bom no jogo aéreo. Vai rodando a bola. Passamos de 15 minutos. Agora precisa ter paciência, trocar a bola sem pressa, sem acobação. De cabeça. Já vai partindo na base da velocidade. Fica difícil passar em cima dessa defesa, né? Não vai dar, não. Isso aí, mostrou visão do jogo para não ficar rifando a bola sem ninguém para receber. E essa bola saiu pela linha de frente do escanteio. Está ali esperando na área. Alguém vai ter que pegar no tempo alto que ele. Não pode ficar ali, não. Tem o escanteio. O time mais uma vez para a cobrança. O jogo para 3x3. 4x4. 17x17. Uma pena que a bola ainda não vai receber. Quis, recebe, domina, faz a proteção. Quem sabe agora num contra-ataque. A posição adiantada do Pagano. Não vai reclamar, mas dessa vez ele tem razão para isso. Todas as dúvidas do mundo a respeito desse impedimento. Já se viu a bandeira lá do outro lado. É isso mesmo que o time precisa fazer agora. A tentativa do cruzamento. Tem escanteio. O time vai para a cobrança do escanteio. Uma cobrança curta. Combateu! Gol! Cresce nesse finalzinho de primeiro tempo. Bota a pressão. O torcedor olha atrás da imagem aí e diz... A felicidade fora aqui! Boa bola! Vai vencendo. É preciso fazer algo para diminuir a desvantagem. De repente arriscar de nova distância. Luta por ela. É guerreiro. A pita, o árbitro da partida. Segura aí a jogo super rápido. Já já muitas atrações para você no intervalo SBT. SBT. A pita. Já faz o toque à frente. O toque público. Essa galera toda ligada, ligada aqui no SBT. Que tem um novo DNA da Libertadores da América. Santos, o time da bilhada! Tem pro gol! É esse escanteio. Está ali esperando na área. Alguém vai ter que fungar no cangote dele. Não pode ficar livre, não. O jogo começa a ficar mais truncado, hein? O jogo começa a ficar mais pegado, mais truncado. O jogo começa a ficar mais pegado, mais truncado. O jogo começa a ficar mais pegado, mais truncado. A tentativa é de fora! É fácil jogar futebol quando você tem essa habilidade para driblar o marcador. Toca mal. A posição adiantada do... Olha, não adianta reclamar, mas dessa vez ele tem razão para isso. Temos todas as dúvidas do mundo a respeito desse impedimento. Já subiu a bandeira lá do outro lado. Vai tocando bem agora. Esse é o jogo. Tenta chegar na linha de fundo. É esse escanteio. Está aí esperando na área. Alguém vai ter que fungar no cangote dele. Não pode estar dentro, não. Vai para a cobrança do escanteio. Vai tocando bem agora. Esse é o jogo. Só que você é minha vida. Eu já morrer até morrer. Converse com a gente, Libertadores, no SBT. Você que está aí na sua poltrona, no seu sofá, contindo com a gente. A Libertadores com o novo DNA. O DNA do SBT. Que bacana, que bacana ver você aqui. Divirta-se. Já vai subindo mais uma vez. Ué. Esse arco é meio esquisito, né? Ele está perto do lance, manda servir. Aí ele fala assim, aí dá um tilt nele. Aí pega no trânsito, fala... Opa! Tem um certo delay, aquele abraçozinho. É, é. O Wi-Fi dele não é legal, não. Aquele Wi-Fi está carregado. Muita gente está usando o Wi-Fi dele. Aí ele está lento, né? Impressionante a pressão do time para cima do adversário. Tem de cheiro. Fim de jogo. Termina o jogo. 1 a 0, mano. 1 a 0. Não ganhamos. Não se esperava a grande coisa do time, não. Não se esperava a grande coisa do time 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri